Música Estamos retornando com o programa Velha Nova Fiburga Nossa convidada hoje é Ana Maria Fuli Marques da Fonseca A gente está falando um pouquinho mais sobre a família Fuli Porque a gente está destacando o seu pai Juvenal Fuli Vamos pedir o John para mostrar novamente Que aqui a gente tem dois momentos Quando casou com a minha mãe Do Juvenal Fuli Tinha 20 anos ele Ele tem aqui ele mais jovem e ele mais novo Com 20 anos É com 20 anos né Ana E depois com 70 e pouco 70 e pouco Que foi tropeiro né Começou a atividade dele como tropeiro Vendia carvão né Como a gente falou no bloco anterior Trazia para Friburgo E foi depois com mais dois sócios né Teve um grande mercado atacadista Na Alberto Brown Que hoje é o edifício Fuli Não é isso Ana? É E aí uma coisa que eu queria mostrar Que pouca gente conhece É a casa depois da família Na rua Algo Spinelli Quando a gente veio Eu vim para Oliveira Botelho Quando eu vim de banquete né Eu vim morar com meus pais na Oliveira Botelho Depois meu pai comprou essa casa da Alberto Brown Quando eu tinha 14 anos Eu morei 5 anos na Oliveira Botelho Quando eu tinha 14 anos Ele comprou esse casarão Acho que é daquela gente de Galiano das Neves Marques Braga Entendeu? Era 186 187 Esse casarão Ele comprou dos Marques Braga E dos Galianos Ah entendi E a outra foto A outra foto aqui de onde você mostrar É a lateral É a lateral Hoje para vocês terem uma ideia É edifício Fuli ali O nome também É edifício Fuli Onde você mora Não é Janaina? É a Juvenal Fuli Juvenal Fuli que chama E aqui John Janaina Essa casa realmente Ela foi muito linda É Eu quando comento aqui Eu estava falando Ana Maria Eu tive a oportunidade De frequentar a casa do seu pai A sua casa Ali na Augusta Spinelli É Para jogar botão Com a Flane E realmente O que encantava ali Eram as fruteiras Que tinham no final da casa A lateral Que o Janaina Janaina está mostrando aqui Era maravilhosa Aquele lado ali Mas lá a parte de trás também Era uma coisa de cinema É onde tem aquelas crianças Cadê a foto? É E aí John Você vai mostrar A família Na frente Na escada No casarão No casarão Isso Lá em cima Papai, né? Com a Dinara Você está nessa foto também Com seu marido É Meu marido Eu Ali é Euci Casada com Junquinha José Reis Doutor dentista Doutor José Marques dos Reis Essa aqui E abaixo Ana Beatriz As crianças minhas Ana Beatriz Maria Helena Edna E Sibeli A Sibeli é a minha Mais velha Certo Entendeu? Na varanda Da frente E o que você lembra Assim do seu pai Ele falava alguma coisa Comentava alguma coisa Sobre a memória familiar Coisas assim Que você se recorde Dele Que ele comentava É, porque ele é descendente De Suíça Ele em Amparo Ele tinha o que? Uma propriedade agrícola Ele plantava o que? Ah, era Agricultura Todos nasceram lá Uma vez eu vi a casa Lá que nasceu Onde eles nasceram Naquele loteamento Do Hebert Falecido Hebert Alves Ali eram os termos De Américo Alves Américo Alves É Mas acho que é o Juarez Que mora no Cônego São primos Porque a mãe Chamava Lauda Muri E era parente Né? Eram nossos parentes Pela parte de Muri Não de Fuli Mas aí de Papai Era da família de Guilherto Muri Que é a família Também do Dr. Marcio Gonçalves Pereira Também A mãe do Dr. Marcio A mãe dele era prima Prima de Papai Era Muri É Muri misturado com Fuli Mas assim Sobre Papai Porque eu vim pequenininha Né? Eu achava engraçado Que ele falava assim Para mexer comigo Ele falava Cuta, cuta Quando estava vendo televisão Cuta Eu falava Não é cuta É escuta Porque eu fui alfabetizada Pela titia Tia Zeny Com quatro anos e meio Eu sabia ler Mais ou menos autodidata Né? E sabia ler e escrever Com quatro anos e meio Aí a titia tinha uma Uma Eu posso falar mais Sobre a titia Né? Pode, pode falar Ela tinha uma escola Que era aquele salão grande Da casa Ela tinha um salão grande Daquelas professoras Que tinham Antigamente era assim É isso mesmo Então ela tinha Dava aula ali Aí com seis anos Ela À noite Ela lecionava Para os adultos Né? Já era mesmo Minha vontade De ser professora Com seis anos Eu ficava tomando A lição deles Eles achavam Uma graça Né? Eu era pequenininha Pequena Tomando lição Mas aí eu vim Para Friburgo Com nove anos Aí ele ficava Cuta, cuta Gostava de Eu gostava de Corrigi-lo, né? Mas ele fazia de propósito Né? Escuta, escuta Fiquei esses nove anos Afastados Quando ele chegava lá Eu falava assim Ele ia lá me visitar E visitar a gente Banquete, banquete Eu falava E titi Aquele homem Me deu uma prata Ele mexia Daquelas patacas Né? Quer dizer Ele ficava meio Era assim Só depois dos nove anos É que eu tive mais Mais contato com ele Era muito bravo É Oana Ele assim Já era A família dele Por exemplo Ele era tropeiro, né? E a família dele Você sabe dizer Se a família dele também Já era uma família Com boas condições financeiras Ou foi ele mesmo Que acabou assim Criando o próprio patrimônio dele Com o trabalho dele É Ele com o tia Hermenegildo Era um dos sócios Mas o pai dele Você não sabe dizer Seu avô O que você sabe dizer Seu avô Não sei Vovó Conheci Minha avó Mãe dele Materna E o avô paterno Mas só vi uma vez Só lembro deles Uma vez Porque eu era bem pequena É Porque você tem Vermelínger Mas foi Meu marido Marido tem Tardem Vermelínger E Aproveitar Para mostrar uma foto Do maridão Vermelínger Emerique Muito bonitão Ele Eu me lembro dele Ele tinha 16 anos Aí 16 Ele tem Vermelínger Que você está falando Vermelínger Tardem Tardem Emerique Você conheceu ele aonde E lembra quando Doutor Feliciano Foi prefeito Que ele enfeitou A cidade toda Tinha até Ele colocou Lanternas no rio O rio era limpo O rio bem galas Você está falando da festa Ele fez aquela festa linda Acho que foi 150 anos 150 anos de Friburgo E você lembra? Então foi ali Aí teve uma exposição No clube de xadrez De flores e frutos Aqueles gigantes Aquela exposição linda Foi ali que eu conheci No clube de xadrez Eu estava com ele Feito a barragem Do rio bem galas Eu sei Para que pudesse Os friburguenses Andar com as gôndolas Né? Pelo rio Ah, foi muito lindo Doutor Feliciano Era o prefeito Ah, então A gente Enfeitou aquela avenida Que ficou uma coisa linda Então Com gôndolas e tudo É verdade Outra Ela está falando Doutor Feliciano Doutor Feliciano Era tão apaixonado Pelo amparo Janaína Ele comprou Uma propriedade Mais tarde Nessa região do amparo E a família tem até hoje E lá Nós estávamos falando Da família ali Do Ebert Alves da Costa O Ebert Alves da Costa Era bonito Foi o ilustre Militar Do exército brasileiro E que ele veio E restaurou Tudo que tinha do amparo É lindo Então hoje tem montado Um bairro Que é da própria família Dentro do amparo E quando a gente fala Do amparo A gente tem que lembrar Da família De Américo Alves da Costa Então Lá onde tem No amparo A gente só vai fazer Um breve intervalo Daqui a pouco A gente vai retornar Com essa história Na velha Nova Friburgo Música Legenda Adriana Zanotto